E aí, tudo certo? Chegamos ao sábado, nove de dezembro de dois mil e vinte e três, um ótimo final de semana pra você no ar o análise de notícias internacionais. Hoje o assunto é que a pandemia, aliás, a notícia da semana, né? Com relação a educação, a pandemia derrubou a qualidade da educação no mundo todo, a nível sem precedentes e quem apontou isso foi o o estudo da PISA. Eu vou te contar. A pandemia derrubou a qualidade da educação básica globalmente em todas as áreas do conhecimento analisadas pelo PISA, uma das principais avaliações do tema no mundo. O Brasil também recuou em matemática, ciências e leitura, porém em níveis menores. Segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, responsável pela prova, pelo PISA, a situação fez o resultado cair para níveis sem precedentes. O PISA dois mil e vinte e dois foi divulgado em Paris nesta semana e esses são os primeiros resultados que permitem comparar o impacto da pandemia e do fechamento de escolas do aprendizado dos alunos em diferentes locais do mundo. A maior queda verificada em matemática e aí a média dos países da OCDE caiu de 487 pontos em 2018 para 472 pontos em 2022. A redução de 15 pontos representa uma perda de aprendizado de meio ano escolar na vida dos estudantes. No Brasil foi mais, né? Em leitura, houve uma queda de dez pontos. A média dos países passou de quatrocentos e oitenta e seis para quatrocentos e setenta e seis pontos no período. Em ciências também houve uma redução na média geral que passou de quatrocentos e oitenta e sete para quatrocentos e oitenta e cinco pontos. O PISA avaliou seiscentos e noventa mil estudantes de quinze anos de idade em oitenta e um países e regiões do mundo. Realizada pela primeira vez no ano dois mil, a prova, o PISA, que costumava ser aplicada a cada três anos, foi adiada em um ano por causa da pandemia. Assim, a edição programada para dois mil e vinte e um foi feita em dois mil e vinte e dois. A média da OCDE, só mais um minuto, Edson, a média da OCDE calculada a partir do resultado dos trinta e oito países que fazem parte da organização, em sua ampla maioria, nações mais desenvolvidas. E aí no meio disso tudo está o Brasil, que não faz parte desse grupo, não. A entidade, no entanto, destaca que uma análise mais detalhada aponta que a queda de desempenho dos estudantes em leitura e ciências teve início antes da pandemia. A performance dos países da OCDE atingiu seus maiores patamares em dois mil e doze e também dois mil e nove, mas depois entrou em uma rota de queda. Bom, agora sim, um comentário com relação a isso e o que chama a atenção é que, geralmente, quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala de um estudo como esse, de provas como esta, quando a gente tem um um fator queda, né? Por exemplo, a gente sabe qual é a causa? É a pandemia, né? É o ensino, é o remoto. Muitos disseram ali que estava tudo certo, que conseguimos identificar na tecnologia a possibilidade de ensinar. Só que ir à escola não é só o aprender na sala de aula. O ir à escola não é só a lousa, não é só o professor. E o giz ultrapassa todos esses limites. Ir à escola é a socialização, é a amizade, é o aprendizado a partir das frustrações de trabalhos e jogos em grupo, enfim, vai muito além da lousa, vai muito além do giz, a questão de estar presente na sala de aula. E, cruelmente, muitos países, em especial aqui no Brasil, que já temos todas as dificuldades relacionadas à educação, aqui se decidiu fechar as escolas num tempo muito maior do que em países desenvolvidos. Mas, voltando ao PISA, né? Voltando ao estudo e aos resultados, o que me chama atenção é, nós, quando temos em uma pesquisa a queda, o movimento de queda, a tendência de queda, o que mais preocupa é quanto tempo levou para cair, nós já identificamos esse ponto, que é a pandemia, embora os níveis já não fossem os melhores, ou a subida já era tímida, em alguns momentos a queda também, mas, nesse caso, identificamos o momento da queda, estamos em queda ainda? É a pergunta. Será que a cada três anos o PISA não será muito tempo para a gente identificar que tem falha na recuperação do tempo perdido? E a partir do momento em que a gente identificar essa curva de queda, né? Nessa barriga que forma, quanto tempo vai levar para subir? O que significa? Nós teremos uma geração prejudicada, e essa geração vai chegar no ensino médio, essa geração vai chegar em bancos de universidades, e essa geração vai cuidar da gente amanhã. Que preparo terão? A recuperação aconteceu? Conversei com especialistas, inclusive, que dizem que não, que, aliás, será impossível, de fato, recuperar esse tempo perdido. É o recado deixado pelo PISA, divulgado nesta semana, e que assusta com a queda da qualidade e do resultado desses estudantes. Repito, 690 mil estudantes em 81 países e regiões, é um número a ser respeitado, não é uma amostragem pequena. E é por isso que a gente precisa de respostas com relação à recuperação destes. Enquanto isso, de fato, não acontecer, entendo que os resultados tendem, inclusive, a piorar. Bom, vamos agora à dica de hoje, para esse sabadão com o Daniel Toledo, é só você clicar nesse link, que Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional, da Toledo e advogados associados, vai te contar quanto custa comprar uma casa, né, num valor estimado e avaliado, em 50 cidades dos Estados Unidos. Você sabe? Então vale a pena clicar nesse link, é a dica de hoje, por aqui, eu volto amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.